Olá pessoal, hoje estou aqui muito animada porque nós vamos começar uma nova série. O nome dela é Construindo Sonho. Por que? Vocês vão me perguntar, por que esse nome tão legal Amanda? Por que as construções que nós vamos ensinar aqui são para as nossas Barbies e são construções muito legais que toda menina sonha em ter e infelizmente por não ter condição financeira elas não podem ter. E vai ser muito mais fácil ter essas coisas, vou ser muito melhor e você vai gostar bastante. A primeira construção dessa incrível série vai ser uma casa da Barbie. E elas estão muito animadas. E essa casa, como eu disse, como eu prometi no último vídeo de Beijo, Beijinho e Beijão, eu disse que ia fazer essa casa. Essa casa, gente, ela vai ser uma casa simples de 4 cômodos, vai ser quarto, banheiro, sala e cozinha. Ah, e também vai ter lavanderia e uma área de lazer, um jardim. Muito legal, não é pessoal? Bom, o primeiro passo é a gente arrumar as nossas caixas. Como eu disse no último vídeo de Beijo, Beijinho e Beijão também. Ok? Aí aqui eu tenho uma caixa. E a minha caixa que eu peguei, gente, olha só. Você tem que olhar uma caixa que seja um pouco maior que a sua boneca. Pode ser até maior um pouco também, olha. Que dá para ela andar tranquilamente aqui. Oi, gente! E aqui assim, ó, na profundidade, a minha aqui, ela está dando mais ou menos um centímetro, assim, a mais do que o comprimento da boneca Barbie. Mas você pode deixar maior também, que aí dá para pôr uma cama aqui, assim, fica bem legal. E em outro vídeo, nós vamos continuar a fazer a nossa casa juntas, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Eu gosto muito do like, pessoal. E eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. Olha só, gente, a minha blusa nova. Desenhei de dia das crianças. Eu a adorei. Ela é da Minnie e super, super estilosa. Eu a adorei. Olha só chique de mais, né, gente? E eu também ganhei uma toalha. Da Barbie, né? Claro, gente. Ai, eu gosto muito da Barbie. E essa toalha é linda. Ela tem três Barbies lá. Tem uma que tem um cabelo cacheadinho, loira, que parece com a Nicole. Uma boneca que eu já mostrei aqui no canal. E se você ainda não viu, eu vou estar deixando o link aqui em cima nos cards para você assistir, ok? E ela é muito bonitinha. E aí no meio tem a Barbie e do outro lado a Tereza, ou a Miguel, eu acho. Muito legal. Então, pessoal, deixa eu parar, né, de falar que eu já falei demais. Ai, estou precisando de ser bebeada. Então, já vai separando também papel de presente, EVA, folhas fit, cartolina, cartolina lisa, estampada. Para você encapar também a casa que você for fazer, ok? Aí você faz os espaços, porque no próximo vídeo nós vamos dar uma boa andada na construção da nossa casa, ok? Então já vai deixando o seu like cor-de-rosa aí para mim. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vai estar recebendo todos os próximos vídeos que eu mandar e todas as novidades. Um beijão, mega gigantesco para todo mundo. E até o próximo vídeo. Uh! Eu sei desse trabalho de engenheiro. Bem, foi muito bom. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!